Gente, fiz a unha, vocês viram? E acabei de fazer o pé também, vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, como que ficou o pé, bem feitinho, do jeito que eu gosto. Não sou muito de passar vermelho no pé, gente. Não sou muito de passar vermelho no pé, mas resolvi passar hoje porque eu achei que tava bem bonito. E o que eu usei no pé, gente, foi esse daqui, ó. Nossa, esse daqui é bem antigo, esse esmalte da Nath. Bem antigo esse. Nem sei o nome. E eu usei esse daqui na mão, que é o Cola Navilar Maravilinda. Ó, ele fica bem vermelhinho mesmo. Eu gosto de usar um na mão, essa cor. E no pé eu gosto de usar um bem mais claro, sabe? E de vez em quando só, tá, gente? Não é sempre. E aí, gente, hoje é sexta-feira. Ontem eu não gravei mais pra vocês, então eu vou emendar esse vídeo. Vai ficar meio sem sentido. Mas eu vou levar vocês hoje. Hoje o Daniel, vou levar vocês hoje, é boa, né? O Daniel hoje vai me entregar a lembrancinha do Dia das Mães, que ele tá desde ontem querendo me dar e falar pra mim, porque ele tá todo ansioso. Aí quando ele chegar eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E era isso. Hoje eu resolvi fazer a minha unha e a casa tá organizada, graças a Deus, né? Porque eu fiz ontem. E hoje eu tirei o dia pra fazer as minhas unhas. Como é bom a gente saber fazer unha, né, gente? Porque, tipo, nossa, cara, é incrível quando você faz a unha do pé. Parece que você tinha um peso, sabe? É muito surreal isso. É engraçado, né? Ó, eu amo meu pezinho de vermelho, gente. Sério. Eu amo que o meu pé... Minhas unhas ficam vermelhas. Eu acho lindo. Eu acho mais bonito. Pé dos outros não meu, né? Mas, enfim, é o que eu tenho, né? Então eu tenho que ficar contente com ele. O que que foi, Bela? E... Porque, assim, hoje em dia tá tão caro pra você ir fazer mão e pé no salão, né? E eu sou, assim, muito feliz por eu conseguir fazer em casa. Porque, nossa senhora, né? É um gasto a menos, né? E outra que eu posso fazer a hora que eu quero. Então eu sou muito feliz por isso. E eu aprendi a fazer unha sozinha, gente. Sozinha. Desde pequena, quando eu morava com a minha mãe, ela me dava esmalte e eu fazia minha unha. Então eu aprendi sozinha. Não fiz curso nada. Depois eu fiz, né? Quando... Depois eu fiz um curso, mas nada, assim, muito elaborado. Fiz um curso básico. Mas a maioria das coisas eu aprendi sozinha na prática mesmo. E agora eu vou parar de falar. E depois eu volto aqui com vocês pra mostrar o Danielzinho, tá bom? Mãe... Cheguei, gente. Vamos lá. Mãe, eu fiz isso com muito carinho pra você. Com todo amor que eu tenho por você. E eu te amo, mamãe. Olha que lindo. Ai, meu amor. Olha que lindo, gente. Você que escreveu, filho. Olha que lindo. Mamãe, te amo, Daniel. Ai, que lindo, gente. Ai, como eu amo isso aqui. Ai, como eu amo isso aqui. Ai, meu Deus. É a coisa mais maravilhosa do mundo. É você ter um filho. E amar muito. Né, meu filho? Né? Te amo, meu filho. Mas você tem pra mamãe que eu sei. Você não sabe por que isso não te contei, amor? Ela não me contou, mas eu já sabia. O quê? Porque eu mandei dinheiro. Ah, então você sabe o que é? Então o que é? Não, eu não sei o que é. Eu só sei que eu mandei dinheiro. Sim, ela sabe que tem mais alguma coisa, mas não sabe o que é pessoal. Mãe, fecha o olho. Eu vou mostrar pra pessoa. Eu tô vendo muito. Tá bom, vai. Tampa pra tudo. E cheio. Tá vendo o que é? Tá vendo o que é? Pode abrir? Não pode, mãe. Tá bom, então você fala que hora que eu posso abrir o olho. Vai. Pessoal, aqui. Ai, que lindo. Eu tenho agonia de ficar com o olho fechado. Pode abrir. Que linda. Vira atrás. Olha, é uma necessarzinha. Que linda. Olha. Abre pra mamãe. Eu tenho gastura de ficar com o olho fechado. Vou ajudar ele a abrir. Não sei se você vai dar pra eu não mostrar o que é aqui. Ai, vai. Que legal. Mãe, será, será, será. Hum, que cheiroso, né? Sim. Eles começam. Uma necessar. Que legal. Gostei. Abre pra mamãe. E é um ser maravilhoso, pessoal. Vocês têm uma noção. Que legal. É, esse daqui a gente mandou. Eu mandei 15 reais. Aí eles dão uma lembrancinha pro filho dar pra mãe. Entendeu? Bem grandinha, né? Cabe bastantinha a coisa. Ela é bem grandinha. Amei, filho. Muito obrigado, tá? Mãe amou, amou, amou. Mãe, eu sou que eu te assisto. Mãe, são apenas três letras. São apenas três letras. Mas desse nome, bendito, são três letrinhas e nada mais. Elas cabem em infinito. É, 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 né? É, 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 é grande igual o céu e apenas menor do que Deus. Mãe, eu cantando. Feliz dia das mães. Que lindo. Feliz dia das mães. Que lindo, meu amor. Que lindo, meu amor. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, gente. Hoje é sábado, dia 12, e eu fiz café, o Hélio e o Daniel ainda estão dormindo. Eu preciso ir no centro, comprar o presente para minha mãe, por isso eu já levantei. Então, daí eu vou gravar um pouquinho do meu dia hoje para vocês, tá bom? Então, agora eu vou tomar meu café e liberar vídeo para vocês. Tchau. 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 E você quer mandar um recado? Quero sim. Então fala. Pessoal, a gente vai gravar hoje, né? Então, eu vou cantar uma música que a minha mãe não assunou o site e ela vai gravar. Você vai cantar agora? Depois. Ah, tá, depois, né? Então tá, agora vamos lá no centro, né? Sim. Hum. O cabelo ficou assim mesmo, porque tem que aceitar, né? Tem que aceitar. Ufa, gente, então. Chegamos em casa já faz um tempão. Eu estava até agora ali comendo uma pipoquinha, assistindo um filminho. E agora eu vim mostrar pra vocês o que eu achei pra minha mãe. Porque, gente, é assim, ó. A minha irmã, eu perguntei pra minha irmã, que ela mora no fundo da casa, a minha mãe, ela sabe mais coisas do que eu. Tipo, o que minha mãe precisa ou o que minha mãe quer, né? E daí se você pergunta pra minha mãe o que ela quer, ela fala, ah, não precisa nada, não sei o que, não sei o que. Então, tipo, é bom perguntar pra irmã, né? Aí eu perguntei. E ela queria uma saia jeans, gente. Só que a minha mãe usa aquelas saias jeans longas, sabe? E eu não achei o número dela aqui, sabe? Lá na loja onde que eu sei que tem, que são várias lojas, né? Só que a loja que eu sei, que sabia que tinha, não tinha o número dela. Gente, a saia é a coisa mais linda, 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 bordada. Eu apaixonei pela saia, mas não tinha numeração da minha mãe. Aí o que eu fiz? Eu falei, bom... Calçado, eu sempre, quando eu vou na Estúdio Z, eu sempre trago pra minha mãe um calçado. Eu acho que tem uns dois, três meses que eu dei duas sapatilhas pra ela. E sempre que eu tô indo lá, eu vejo e na promoção eu trago pra ela. Então, eu falei, não, calçado não vou dar. Aí uma coisa, assim, que a gente usa muito, são roupas, né? Então, eu acabei comprando uma blusinha pra minha mãe, uma blusa pra ela. Que eu sei, assim, que na hora que eu vi essa aqui, eu achei a cara da minha mãe. Porque minha mãe usa nesse estilo, sabe? Ó, eu comprei essa blusa aqui, ó, pra minha mãe. A manguinha aqui. Aí ela tem esse detalhezinho aqui, ó. Que é um amarradinho. E esse detalhe aqui vazadinho, tá vendo? Ó. E ela é bem básica, gente. Não tem... Ó, ela é bem básica. Mas o tecido dela é muito fresquinho. Muito fresquinho. Eu achei linda, ó. Eu achei bem linda mesmo. Atrás não tem nada. Atrás é lisa, ó. E eu comprei lá na Avenida, gente. Hum, que delícia. Cheirinho de roupa nova. Então, assim, eu comprei uma coisa que minha mãe usa. E roupa nunca é demais, não é verdade? Aí, o Hélito perguntou assim pra mim. O Hélito perguntou pra mim, o que você quer ganhar? Gente, eu não sei, sinceramente. Aí eu falei assim, ai, não sei. Depois a gente vê. Aí viemos embora. Porque eu não escolhi nada pra mim. Tipo, o presente é das mães. Aí, o que eu vi lá foi isso aqui, gente. Que é muito usável, né? Tipo, esse aqui. Ele tem o bojo, né? E dá pra você usar com as regatinhas, sabe? Ó. Eu achei lindo porque tem essa barrinha aqui, ó. Essa rendinha. E lá tinha... Eu queria um preto também, mas não tinha. Só tinha branco e marrom. E daí eu peguei isso aqui. Porque eu gosto de usar com essas blusinhas, sabe? Só que não tinha preto. Então, eu trouxe uma branca. E depois eu vejo. E eu paguei R$26,00 nisso aqui, tá? É um tecido muito gostoso. E que tem que lavar separado. Não junto com as outras roupas. Então, pra mim, eu trouxe isso aqui. Pra minha mãe, essa blusinha. E o Hélito comprou essa sandália aqui pro Daniel, ó. Só pra ele ir pra ir pra escola, gente. Porque, gente, se tem uma coisa que criança perde muito, é calçado, né? Aí o Hélito comprou isso aqui só pra ele ir pra escola. Mas ele não gostou. Gente, esse Daniel tá triste. Ele não gostou. Falou que não vai usar pra ir pra escola. Diz que vai usar pra usar em casa. Gente, não é tão feia, né? É porque a gente não achou a que a gente queria pra ele. Aí o Hélito falou, pra não ficar sem, então vamos comprar essa daqui. E ela não tava com preço muito caro, não. Ela tava R$26,00. E assim, o Hélito falou, se durar pouco, não foi caro, né? Mas ele disse que não gostou. Ai, filhos, é uma coisa, né? Mas o Hélito falou, você não tem que gostar. Você tem que usar. Porque é um calçado, não sei o que. Mas fazer o que, né, gente? Vamos ver se ele vai usar. Eu só achei estranho que veio esse negócio aqui, ó. Alto aqui, ó. Parece, dá a impressão que vai machucar o pé. Mas é bem fofinho. Estranho. Podia vir um trem alto aqui, né? Ele é colado, talvez se incomodar é só tirar. Porque recentemente a gente comprou o tênis, né? Então ele precisava de uma sandália, que é bem prática pra ir pra escola. Aí compramos essa daqui. Ele tem uma que ele ganhou da madrinha dele, usada, mas ganhou. E serve pra ele, só que ele não gosta, gente, de usar sandália. A sandália é linda, de couro e tudo, mas o guri não gosta. Então... Aí eu vou dar essa blusa aqui pra minha mãe, tipo, dia das mães. E daí eu vou... Depois eu vou dar um dinheiro pra ela, pra ela comprar uma saia. Porque minha mãe sempre vai pra Cuiabá, sabe? E eu não vou pra Cuiabá. Então, quando ela for pra Cuiabá, ela compra a saia que ela quer. Então pra... Eu vou dar essa aqui e depois eu dou um dinheiro pra ela, pra ela comprar a saia que ela quer. Certo? E a minha unha acabou de quebrar. Ai, que raiva. A unha tá bonita, ela quebra. Vou lixar isso aqui. Acho que hoje eu vou fazer pastel, gente. Não sei. Ai, de arrumar uma lixa pra lixar minha unha. Então foi isso, gente. Pra mim, não sei ainda o que eu vou pedir. Se eu vou pedir alguma coisa. Porque eu quero tanta coisa que nem eu sei o que eu quero, sabe? Então... Se eu... Porque o Hélio falou assim, ah, você que tem que falar o que você quer, né? Mas eu não sei o que eu quero de presente. Deixa eu lá lixar a minha unha que quebrou. Acei! O que a gente tá fazendo, filho? Escrevendo Feliz Dia das Mães. Eu acabei de assar o E. Fê? L-I agora. L-I? Isso. Eu vou procurar o... É, escrevendo aqui, ó, na plaquinha. Né, filho? O que vocês estão fazendo? Escrevendo Feliz Dia das Mães. Ah, a gente falou assim... Esse aí que eu tô gravando. A gente... Travam onde? Aqui. Entendeu? Não. Vai, Pedro, vai. Ele tá fazendo umas gracinhas aqui. Era o I também, né? Aqui. Sim. O que eu tô gravando aqui? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto